Para o dicionário, liberdade, do latim libertas, é, por definição geral, a condição daquele que é livre. Mas, independente das definições que esse termo já recebeu ao longo da história, sabemos que cada um de nós carrega consigo a sua própria tradução do que é a liberdade. Se o seu sonho de liberdade é sair do Brasil para explorar as possibilidades que outros países têm a oferecer, o que provavelmente te impediu até agora de iniciar a sua jornada rumo a essa realização foi a ansiedade provocada por todo esse processo de mudança. A pressão gerada por não saber por onde começar e, principalmente, o medo do incerto. E foi a fim de oferecer uma solução para os brasileiros que se encontram nessa constante que o advogado Daniel Toledo fundou a Toledo Advogados Associados, O escritório especializado em Direito Internacional, que vem há quase 20 anos intermediando os processos de imigração, investimentos e negócios de brasileiros, em especial nos Estados Unidos. Único advogado por formação em uma família de empreendedores. Foram as idas e vindas ao exterior, entre elas as que visavam conquistar sua primeira especialização internacional, que levaram Daniel a perceber a grande falha no mercado em oferecer assistência especializada exatamente para pessoas que, assim como ele, eram brasileiros e procuravam oportunidades maiores que aquelas encontradas no Brasil. Além do direito, outra paixão do advogado, e essa veio de família, era o mundo dos negócios. Conciliar a carreira jurídica com a de consultor de negócios sempre foi algo visado pelo advogado. Mas foi somente em 2006 que a explosão na quantidade de oportunidades para brasileiros no exterior permitiu que Daniel juntasse essas duas paixões de modo que elas se tornassem mais que complementares, mas também um diferencial de sua marca. A Toledo Advogados Associados, portanto, nasceu assim. Através da busca de tornar todo o processo de imigração de brasileiros uma jornada mais assertiva, que vai, desde o momento em que se estuda a modalidade de visto ideal para o seu caso, a oferecer caso preciso uma assessoria de investimento em solo estrangeiro ou a resolução de qualquer questão burocrática relativa aos trâmites de imigração que dizem respeito ao direito internacional. Como consequência da longa experiência neste mercado, Daniel tem colecionado ao decorrer dos anos não somente centenas de casos de sucesso, mas também títulos, conquistas e premiações, dentre outros feitos que fizeram com que o resultado da jornada de Daniel fizesse da Toledo Advogados Associados um escritório sólido, que conta hoje com quatro unidades somente no Brasil e outras três unidades internacionais distribuídas entre Estados Unidos e o Panamá, graças às sociedades com grandes parceiros que deram origem a Li Toledo e a Toledo & Coachella. Tudo isso para oferecer um serviço de qualidade e personalizado. Por isso não importa em qual definição de liberdade você acredite, na prática ser livre é ter o poder de dizer não. Dizer isso eu quero, agora eu vou ou neste lugar eu fico. Toledo Advogados Associados, abrindo as portas do mundo para os brasileiros. Obrigado.